Fala filhos, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, do profetismo bíblico, uma introdução ao profetismo e profetas em geral, do Teodorico Ballarini e do Gino Bressan. Essa obra aqui, ó. Falar em profetismo e profetas hoje pode parecer anacrônico e sem importância para os que vivem à margem dos fenômenos da cultura e da vida religiosa. Esse tema, no entanto, para os iniciados sempre foi objeto de amplos estudos e investigações. No mundo de inspiração bíblica e cristã, sabe-se que existe, entre outros carismas, dados por Deus ou da profecia. Existe a certeza de que ainda hoje, como outrora, há homens enviados por Deus para realizar missões especiais em determinadas circunstâncias históricas. Essa publicação, em forma de brochura, que vem a ser o primeiro capítulo do volume 2 de 3 da grande introdução à Bíblia dedicada ao estudo do profetismo bíblico, tem por finalidade de colocar ao alcance de um número maior de leitores, estudantes da Sagrada Escritura, as informações básicas sobre esse fenômeno do profetismo, cuja dimensão transcende os limites de uma compreensão simplesmente histórica, para situar-se como um desafio, uma interrogação acerca da presença divina entre as causas que dirigem e fazem a história humana. Consulte a nossa grande coleção de estudos bíblicos e introdução à Bíblia. Entendemos pelo reembolso da Editora Vazes. As páginas aqui estão arrancando. Vamos lá, a obra, né? Aqui já tem a apresentação, este fascículo sobre o profetismo bíblico. Vem a ser o primeiro capítulo da obra mais ampla, dirigida por Teodorico Ballarino e Stefano Virgulim, Introdução à Bíblia, 2 de 3 da Editora Vazes Petrópolis, 1967, páginas 15 e 80, Profetismo e Profetas em Geral. Essa publicação, em forma de brochura, tem por finalidade colocar alcanos de um número maior de leitores e estudantes de sagrada escritura. As informações básicas sobre o movimento profético em Israel, as notas de rodapé, metem continuamente a outras partes do volume 2, 3 de Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruc, Carta de Jeremias, Ezequiel, e o volume 2 de 4, dos dos profetas menores, Daniel, onde poderão ser encontradas as introduções específicas a cada livro profético. Em particular, além das costumeiras amostras de exegese, considerando que o presente fascículo tem oito páginas, a menos que a parte correspondente no volume 2 de 3, colocaram-se em parênteses as respectivas páginas referidas em notas de rodapé neste fascículo. Esperamos que a publicação e separado desta pequena introdução ao profetismo possa estimular a leitura e o estudo de uma parte substancial da Bíblia, que são os livros proféticos do Antigo Testamento. Petrópolis, entre setembro de 1967, Ludovico Garmos, da Ordem dos Frades Menores, franciscanos. Aqui tem as abrevações e siglas dos livros da Sagrada Escritura, das revistas, do sumário, biografia geral, origem do profetismo e sua evolução histórica. Quem reflete na singularidade inconfundível do profetismo israelítico no quadro da história religiosa do mundo, no volume dos escritos proféticos do Antigo Testamento, na grandeza das figuras dos próprios profetas, na contribuição deles no campo religioso, social e político, nos momentos mais cruciais da história de Israel, compreenderá facilmente a importância de estudar a origem e evolução e os elementos essenciais do profetismo, bem como de lançar um olhar de conjunto sobre a literatura profética e seu conteúdo doutrinário. É preciso, porém, acentuar desde já que, se o fenômeno e a sua história são conhecidos nas grandes linhas, persistem ainda como objeto de múltiplas interrogações as particularidades de períodos, personagens e formas. Daí as variedades das apreciações e os problemas abertos, por exemplo, quanto aos grupos proféticos ou nabísticos, como outros preferem, dos tempos de Samuel e de Elias e Eliseu. Aqui tem a bibliografia. Neste parágrafo apresentaremos a terminologia com que se exprime na Bíblia a noção de profeta e a sua ação. Primeiro, segundo, examinaremos os dados bíblicos mais salientes quanto à origem e ao desenvolvimento do profetismo, sem omitir algum confronto com os dados da literatura extra-bíblica. E terceiro, veremos ainda, assim, a relação entre fenômenos que, embora com indegável semelhança, apresentam fundamentais diferenças. Então, isso é um pouco dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curte, dá um deslike e se estressar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários e não gostar de achar dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para celebrar vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar no mundo de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos mais de 3 mil inscritos do nosso canal, agradecer também aqueles que querem outro por conta de conteúdo, outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu deslike, seus comentários. E aqui, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube ou nas redes sociais. Não é mais isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.